De 3 a 8 de novembro, acontece a segunda semana nacional de ciência e tecnologia. Celebrando esta data, a FATEC de Mojimirim irá realizar uma gama de eventos abertos para a comunidade. Lá, os candidatos da FATEC, os visitantes, eles vão ter condição de realizar algumas oficinas externas, vivenciando um dia prático, uma aula prática dentro do laboratório da FATEC, com o professor aqui. Então ele vai poder conhecer um pouquinho mais do curso de projetos mecânicos, um pouquinho mais do curso de mecânica e precisão e um pouquinho mais do curso de análise do sistema. Nesta semana, acontece o sétimo ciclo de palestras da FATEC, com temas voltados para o mercado de trabalho. A programação inclui o mercado das tecnologias da informação, leis e direitos autorais, programação em Android, automação e desenvolvimento de produtos, entre outros. As palestras acontecem de 3 a 6 de novembro. Também serão realizadas as oficinas de conteúdos didáticos, que serão abertas para a comunidade. Os temas são variados, englobando desde a preparação para o Enem e o Saresp, até a robótica industrial, uso de calculadora científica e circuitos lógicos combinacionais. As programações e inscrições podem ser feitas pelo site da instituição, fatecmm.edu.br. Além disso, a entidade também realiza, no dia 7 de novembro, a sua tradicional mostra de ciência e tecnologia, com a exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. Fechando a programação, no sábado, dia 8, acontece a segunda edição da descida da ladeira da Fatec, das 9 às 11h30 da manhã. Esta é uma competição entre os alunos de projetos de carrinhos de rolimã. Neste ano, o evento contará com as categorias speed e alegoria. O evento é aberto à comunidade. Então, vão estar fiscalizados nessa competição, através de professores, eles vão estar analisando o peso do carrinho, a velocidade, toda a tecnologia mecânica desse projeto.